Ai, martelo, tô fazendo igual os velhos do sete me ensinando, daqui a pouco nós embate, viado. Ai, namorau, fala meus parceiros, tô aqui embatindo essa casa aqui, em relevo, de repente a próxima pode ser a tua, fica ligado nos meus stories, ó. Tô usando essa faquinha aqui da Tramontina, que quem quiser comprar, tá lá com descontinho no site, bota lá, martelo bolado, e tamo junto, demorou? Valeu, meus cumpadinhos! Que isso? Que porra é essa, martelo? Estragão, viado, estragão. Caralho, mas tu fez isso aí agora, viado? Tu me mal sustou, minha alma quase saiu pela boca, porra! Porra, se isso aí tu engole de novo, gordaço, eu tenho que manter aqui meu público engajado, viado, tá ligado? Esgasgado? É, esgasgado, opa, tamo aqui de volta, meu compadre, olha só, o bagulho é o seguinte, também tô usando como berenice, cuspidora de sangue e ceifadora de alma, patrocínio do meu grande brother, quem, quem, quem? É, aga de sangue. Aga de sangue, exatamente, segue aí, ó, o nosso fornecedor de arma, demorou? Tamo junto, manda um salve. É, salve. Ah, valeu. Ih, que, e é assim que deixa as pessoas gasgadas? É, esse é o bagulho aqui mesmo, irmão, quanto mais tu posta, mais a galera fica como? Fielmente a você, parceiro. Ah, mas pra quê? Tá ligado? Tá de sacanagem? Não, tô não, pô. Caralho, Nandinho, na moral, hoje o bagulho, hoje em dia no século XXIII, é influenciamento, quanto mais influenciar o influenciador, mais eu fico influenciado no influenciadormente, tá ligado? Porra, a galera te dá tudo de graça, viado. Ah, pô, Martão, mas eu também consegui as coisas de graça, porra. Como? Roubando. Caralho, mas aí eu também, viado, só que isso aqui o bagulho é o seguinte, o pessoal tá vendo que tu tá como? Na rede social bombando, o patrocínio vem e te dá as paradas todas, viado. Tu é como? Patrocinado. Mas como, não consegui entender, né? Caralho, não tá ligado, Ferreira? Tô, porra, o Lada de sangue que vende as armas pra nós. Exatamente, então, eu peguei uma arma lá com ele, deixou comigo, me deu de graça, aí eu, ó, tu vem aqui no meu estragão, ó, tô com a arma aqui do bagulho, na moral, vai lá e compra, a galera vai e compra, e tá ganhando dinheiro pra caralho. Caralho, mas isso é inteligentão, né, viado? Tô comendo de graça também, na TT é pra trofeito. Ah, mentira. É sério, vou lá, posto uma foto daquele bifondolhão que ela manda, você vai, aquele ovo estalado, a galera geral tá comendo lá, comunidade em peso, viado, tá ganhando, ó, vários milhão. Caralho, meu mané, porra, tu até comida, tu consegue de graça? Até comida, meu parceiro, vou te falar, até eu tô as paradinhas, outro dia eu vou tirar uma foto aí lá no puteirinho, né, com a mulher, a mulher tá ganhando dinheiro pra caralho agora. Caralho, por quê? Agora o nego quer? Porque eu anunciei, né? Caralho, mané, tu esse bagulho é bom pra caralho, Martelo! É bom, é bom, assim, só tem um problema aí, uma merda que dá de vez em quando, né? Por quê? Sargento Peixoto me segue hoje ali, mané. Fudeu, mané, fudeu! Porra, ó, fiado! Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, diguidinho, segundamente, eu tô aqui pra falar pra vocês que hoje, dia 23, vai ter show do Canal East de Stand Up na Taverna do Dragão, que fica no subsolo do Promarena, em Creio de Baneirantes. Então vai lá, ó, 19 horas e o ingresso tá pegando o Playa. Só 15 reais, conto com vocês lá. E outra coisa, segue a gente em energias sociais que tá aqui do lado. Vai te mandar aquele contato maneirado. Então segue aí, valeu? Agora deixa eu voltar pro banho. Lala, 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 Pikachu, fly, Pikachu, fly, Pikachu, pibiii, 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 pibiii. Legenda por Sônia Ruberti